Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Leandertão, falamos direto da Águia Automecante de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí moçada, somos a Águia Automecânica 4x4. Tem hora que eu esqueço de colocar o 4x4 no final. Moçada, e pra começar com aquele gai... Toyota Hilux 2.5 moçada, é isso aí. E hoje temos duas 2.5 aqui. Tem essa branquinha aí, ó. Serviço de bomba e bico, né? E aqui temos essa outra 2.5 que é cubos dianteiros. Vamos lá, vamos correr pro abraço? Então bora correr pro abraço, moçada. Vai ser feita a troca dos dois cubos, moçada. Olha o capricho do milionário, moçada. Prendeu aqui, prendeu ali. Nota 10, né? Nota 10, moçada. Esse lado ele já desmontou tudo. Já removeu o cubo. Já tá todo... Já tá todo... É pronto pra ser feita a substituição, moçada, do cubo. Ele tá lá na sala de justiça, moçada. Enquanto isso, na sala de justiça. Como vocês sabem, nós estamos usando os cubos da marca PFI, certo? As pessoas perguntaram assim, pra mim, ah, mas PFI é da China? Não, moçada. PFI da Trumpilândia, certo? Ou seja, dos Estados Unidos. Esse cubo vem dos Estados Unidos, moçada. Ó, PFI, Andi, D.P.F.Logo, são registrados da marca PFI Fit Indústries Incorporações. Procura na internet aí, moçada. PFI, ó, dos Estados Unidos, ó, registrados nos Estados Unidos, patente, termo off e tal. Então, moçada, muito boa essa peça. Não tivemos nenhum problema de garantia. Já estamos há mais de uns dois anos trabalhando com ela e estou satisfeito, moçada. É muito boa mesmo, moçada. Essa marca. Como eu falo pra vocês, uma das coisas que eu gosto de ver uma marca boa, o que que é? É o... A embalagem, ó. Quando você vê a embalagem boa, geralmente, Quando a embalagem é boa é porque a peça também é boa. Porque ninguém coloca bijuteria dentro de uma embalagem tão boa assim, ó. Dá uma olhada. O detalhe que eu sempre mostro, moçada. Até a fita deles tem a logomarca PFI, tá vendo? Aí você abre o cubo aqui, ó. Olha quanta proteção. Olha só, moçada. Numeração de lote aqui, certo? Manual de instrução. E o saco, moçada. E a peça tá aqui, ó. Esse cubo, moçada, é todo um mancal, tá vendo? Bem embalado. Vem com a proteção interna aqui no centro, ó. Tá vendo a proteção interna? Timbrado aqui a peça, garantindo a genuinidade dela, PFI mesmo. Muito boa essa peça. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer a troca dessa peça, moçada. Vamos ver o seguinte agora? Vamos lá na sala de justiça. Tem um milionário trabalhando lá. Enquanto isso, na sala de justiça. Aí, moçada. Eu fui atender o cliente que acabou de chegar. Milionário já tirou esse lado aqui. Já tá montando o lado de lá, já, ó. Já está montando o lado de lá. Aí, ó. Já montou. Tá pronto aqui. Então vamos ali na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Aí, moçada. Milionário. Olha a categoria dele, moçada. Olha a habilidade que ele tem. O domínio que ele tem da arte. A nossa ferramenta, moçada. Esse gabarito aqui. Ferramenta original águia, né não, milionário? É. Desenvolvemos ela aqui, moçada. Ideia nossa aí. Águia ferramentas originais. Acho que eu vou lançar essa linha de ferramenta. O que vocês acham? Ó, a gente coloca ali o cubo. Sem ferramenta, moçada. O povo pega isso aí e mete de porrada. Olha. É cada uma que eu vou te falar, viu? Então tá aqui, ó. O milionário garrado na orelha. Do cubo. Vai ser feita aquela remoção na prensa ali. Com toda a categoria do mundo que o milionário tem. Toda a habilidade, toda a perícia. Manuseando ferramentas, peças. Manuseando tudo, moçada. Então, isso é um menino de ouro, moçada. Menino de ouro. Hoje eu dou esse bolo de chocolate com caramelo. Né, milionário? Eu vou te acertar. Aqui é assim, moçada. No café da manhã, um traz um bolo, outro traz uma maionese, outro traz um... um leite, um budim, cuscuz e vai... O café vai fazendo isso aí, ó. Olha aí, moçada. A categoria. Olha aí. O cubo sai inteiro, moçada. O Zeba já passou por aqui, moçada. Olha aí, ó. Olha aí, moçada. Tá vendo? O Zeba não tem a ferramenta, ele cai com a lixadeira pra rir. Olha aí. Zeba. Olha lá, moçada. É brincadeira, né, moçada? E ainda tem gente que compara mão de obra. O Zeba conseguiu trocar o cubo, moçada? Conseguiu. Ele conseguiu. Com certeza botou uma marca mais peba que existe na face da terra. O problema é que ele faz essas coisas aí, ó. Ele vai e carga a lixadeira pra rir. O Zeba, aí o pessoal já, eu falo, moçada, mão de obra não tem comparação, moçada. Não tem. Eu já digo pra vocês, moçada. Opa, enganchou, enganchou ali. Moçada, eu já falo pra vocês, já disse várias e várias vezes. Mão de obra não se compara. Não se compara, olha aí. A mão de obra do Zeba, ela cumpriu o objetivo, que era... Que era trocar o rolamento. Trocou, trocou. Verdade. Mas olha o que ele fez, moçada. Meteu a lixadeira pra cima. Aí as pessoas têm que ver esses detalhes. O Zeba estragou uma outra peça, o carro mudando uma peça, porque é Zeba. Serviço porco dele. Aí, ó. Agora a gente descobriu. Mas não tem problema. Eu vou analisar a peça ali agora. Acredito que não afetou a estrutura. Mas é um ponto de enfraquecimento ali. Então, fazer o quê? Vou dar uma olhada. Se foi muito profundo ali, vamos ver se a gente vai trocar ou não. Beleza, moçada? Olha lá, moçada, milionário. Dá uma olhada, moçada. Eu não falei nada. Ele vai lavar o cubo pra montar. Olha aí, moçada. Né, Nilde? Fala, Nilde. Ó, Nilde tá de óculos agora, ó. Fala um alô pra galera aí, Nilde. Dá um tchau, então. Jogar sua música. Você viu sua música já? Olha aí, moçada. Olha o capricho do milionário, moçada. Lavando o cubo ali, ó. Pra montar a peça nova. Sem ter... Sem ter nenhum... Nenhum... Vai bater até produto, moçada. E aí Tchau. Moçada, dá uma olhada aí, o Milioniano lavou a peça, com produto, com tudo, vamos montar ela. Já olhamos aqui, moçada, como ela tem uma parede muito grossa, tá vendo? Bem grossa, não chegou de afetar o estrutural. Então agora tranquilo, vamos botar o rolamento novo, cadê o rolamento novo? Tá lá no carrinho do Milionário. E vamos montar aqui agora o rolamento novo, beleza? Moçada do BDA. Ei, Zeba, cê me mata, hein? Aí, moçada do BDA, o Milionário garrado na orelha, moçada. No comando do ataque, já partiu pro abraço e já, ó, o espelho, lavou o espelho, cubo novo montado. Agora já é aquele momento, moçada, aqui o mecânico tem que ter três braços, que ele tem que encaixar o espelho, encaixar o cubo, colocar os parafusos e ainda bater os quadros parafusos ali, ó. Moçada, esse momento aqui que cê vê se o cara é ninja. Eu sou ninja. Você é ninja, pene? Sou, ó, moçada. Moçada, se tivesse... Não, moçada, olha essa daí. Passando graxa branca ali no semi-eixo, moçada. Fala a verdade, moçada. Esse menino, esses meninos não troco por nada nesse mundo. Olha lá, ó. Encaixa o espelho, encaixa o cubo, segura o cubo e coloca, olha lá. É, ó. Essas horas, no mecânico, tem três braços, moçada. O Zeba tem quatro braços, né, que é o quadrúpede. O Zeba é um quadrúpede, né? Moçada, como eu tava falando ali, ó. Cê viu que o serviço, o objetivo, ele alcançou? Ele trocou o rolamento pro cliente, certo? Muito bem. Tem uma frase aí, moçada, no meio, que fala assim. Os fins justificam os meios. Eu digo pra vocês que não. Essa frase, quem inventou, se não foi um Zeba, com o fio do capeta que inventou essa frase. Os fins não justificam... Os fins não justificam os meios. Não. Os meios é que justificam os fins. Entendeu? Um meio decente, uma forma decente de realizar alguma coisa, uma forma decente no processo, alcançará um fim decente. Não tem como você falar pra mim que você será indecente no processo e chegará com um fim decente. Não importa que você tenha um meio vulgar por um fim nobre. Não, isso não acontece, moçada. Entendeu? Isso não acontece. O fim tem que ser... O meio tem que ser igual ao fim. Entendeu? Então, os fins não justificam os meios. Não. O fim é o que eu sou. O objetivo foi a passada. Trocar o rolamento. Mas, danificou uma peça. Talvez, em outros casos, deve ter estragado em outros carros, estragado a peça por completo. Então, moçada, eu digo pra vocês, não leve mão de obra, sem devido, não se compara, beleza, moçada? Então, é isso aí, ó. O milionário tá agarrado na orelha ali, montando o cubo. O serviço tem que ser bem feito na execução, tem que ser bem feito no término e, por fim, a finalização. Não tem como fazer meio a meio, beleza, moçada? Então, Hilux 2.5, trocando os rolamentos de cubo dianteiro, moçada. Trocando os rolamentos de cubo dianteiro, beleza, moçada, do BDA. Então, bicada no like. Muito bem, moçada do BDA. Milionário já correu pro abraço, moçada, olha aí. Montou o cubo, disco, espelho, montado. O cubo depois que monta, moçada, olha, não dá pra ver mais ele, tá vendo? Ele fica aqui no meio, o mancal que trabalha aqui dentro, ó. Então, já montou os dois lados. É isso que eu chamo de agarrar na orelha, hein? Garrou na orelha, moçada. Montou aqui, terminou, lavou os espelhos, lavou o cubo. Vocês acompanharam aí o serviço de higienização que ele fez, né, moçada? Moçada, como eu tava falando com vocês. Sabe aquilo que eu acabei de falar? Os fins... Deixa eu ir pro outro lado aqui. Vou mexer no bolso ali. Moçada, os fins não justificam os meios, beleza? É até uma frase de lugar comum, né? Todo mundo fala isso. Nada, não consegue, moçada. Tem algo mais nobre do que sustentar uma família? Não, né? Eu diria que não. Pois é. E traficantes sustentando a família? O fim foi nobre. O meio foi depravado. E aí? O meio foi condenável. Funciona? Não, não funciona. Beleza? Então, o que justifica o fim é o meio ao qual você percorreu para chegar a esse fim. É por isso que mão de obra não se compara. O Zeba chega no fim. Ele vai e consegue montar o rolamento. Ele vai e monta o rolamento. Mas, e o meio que ele conseguiu fazer isso aí? No caso aqui dessa caminhonete, carcou a lixadeira no rolamento antigo por falta de ferramental. Moçada, aquela ferramenta ali, falsa modéstia, projeto nosso aqui. A Águia é ferramentas originais. Estou pensando em fazer aí. Moçada, está maturando um site nosso aí. Estou pensando em alguma coisa. Beleza, moçada? Vai aguardando as novidades aí. Olha lá agora. O Zeba montou, não tem ferramenta, nem pensa em alguma coisa fazer. Faz uma preservada daquela de carcara e chadeira no rolamento. Estraga a peça, estraga tudo. Aí você fala para ele, o que é a resposta dele? Não, eu sempre fiz aqui assim. Não vou mudar. Moçada, fazer o que dá certo é diferente de fazer o que é certo. Entendeu? Nós temos que pautar nossa vida em fazer o que é certo. E não fazer o que dá certo. Beleza, moçada? Estraga isso aí. Uma palavra aí para vocês. Para ilustrar para vocês que mão de obra não se compara. Mão de obra é muito importante na realização de qualquer serviço. E os fins, eu troquei o rolamento. O Zeba trocou o rolamento. O fim igual. O meio bem diferente. Beleza? Então é isso aí. Gostaram desse BDA com mensagem? É isso aí. Vocês sabem, né? Nós temos a nossa temática aqui. Nossa pauta. Sempre uma mensagem para nós. Beleza, moçada? E antes de encerrarmos mais um BDA, o seu canal de caminhete classear. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Qual é a mensagem classeada das gêmeas? Gente, o canal do Tionete está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar no sininho. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Respeito por sua caminhonete.